Eu adoro cheirar você. Eu também. Quando vai me dar meu presente? Que presente? O que está aí, escondido. Não sei do que está falando. Você sabe, sim? Não. Sim. Eu não tenho ideia. Claro que você sabe. Me dá. Não. Me dá logo. Me dá. Para. Não, não abre ainda. Eu vou te pegar. Você é um lerdo. Não. Não abre ainda. Tem certeza que quer fazer isso? Tenho. Você não? Eu estou surpresa. Não achei que estivesse falando sério. Mas você falou também. Eu sei. Deixa pra lá. Não, espera. Tenho certeza? Você é tão romântico. Deixa pra lá. Você tem certeza ou não? Eu acho que sim. Sim? Sim. Resolvido. Não pensa mais nisso. É. Vamos. Vamos lá. O que está fazendo? Tira a roupa. Tem certeza? O que foi? Vai amarelar agora? Quieto. Só eu. Tira a roupa. 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 Até logo. Até logo. Até logo. Até logo. E ainda tem o cheiro de tinta. Adoro o cheiro de tinta. Laura, por que não mostra uma foto do Carlos pra gente? Quer ver o Carlos? Ah, quero. E a sua mãe também. Claro. Olha. Nossa, mas que gato. Essa é na festa da avó dele. E o que é isso aí? Um porquinho. Parece uma vaca, né? Parece. Já convidou ele pra sábado? Já. Vamos conhecer ele? Vamos ter essa sorte. Queremos ir a um lugar incrível pro Carlos conhecer. Que bom. Quando? Um fim de semana. Mas quem vai? Carlos e eu. Maura, já estamos há três meses aqui. Só ouço falar do Carlos. Por que não fica também com o pessoal do colégio? Sei lá, de repente sábado, chama o Juan. O Juan? É, a mãe dele falou que ia passar uns dias aqui. Quem é Juan? Amigo do povoado. Não é verdade. Peraí, não é? Mas que garota. Quem será que chegou? Ah, que bom. Prontinho, tudo terminado. Sim, por favor, anda. Leva essas duas. Só danada. Eu também não adorei a vista. Mas assim, pintada, fica parecendo maior. Você não acha, Matt? É verdade. Assim parece grande. Você viu que eu coloquei o cinza que você gostou? Vi. Ficou muito bom mesmo. Isso tá meio rústico. É um estilo meio industrial, né? Não é melhor botar uma capa nisso? Ou sei lá, passar um verniz? É, ainda faltam os retoques. Mas eles acabaram de se ver. Eu tô tão feliz de ter seu sêmen dentro de mim. É como se você estivesse aqui. Não sei como não consegui segurar. Olha só, não esquenta que eu vou ficar menstruada, tá? Sou você. Sou você. Ah, eu não posso falar agora. Eu já te escrevo, tá? Sim. O que quer, pai? Como foi ontem na faculdade? Bem. Teve aula de direito civil com o Vasquez? Não, com o substituto. Está com dificuldade em alguma matéria? Não, está tudo bem. Não esquece de mandar um abraço ao Vasquez. Está bem. A carne está boa. Obrigada. Obrigada. Carlos! Você faltou? Relaxa, não perdi nada de mais. Laura! Laura! Esqueceu isso na carteira? Obrigada. De nada. Até amanhã. Tchau. Pra que levar isso pra aula? Minha mãe presta atenção em tudo. Aí, eu ia guardar de recordação. Ela tem um pico. Marta. Posso falar com você rapidinho? Pra quê? Quando se chega a um lugar, se cumprimenta. Por favor. Sabe a sacola que você me deu? A que eu esqueci? Sei. Você abriu pra ver o que era? Uma caixa, né? Olhou dentro da caixa? Não. Qual é o problema? Era droga. Eu não olhei, que saco. E antes de pegar? Viu alguém mexendo? Já terminou o interrogatório. São muito bonitos. Escuta, sabe o que eu vi na internet outro dia? Que a prova pra Belas Artes é em junho. Sei, mas não é assim tão fácil. Tem que focar numa universidade e se preparar muito bem. Olha, por que você não foca numa universidade e se prepara bem? E se for escolhido, vê o que faz. Vem cá, a misturação veio? Ainda não. Mas não se preocupe. Já já ela vem. Não brinca. Bom... A gente economizaria em camisinhas. Não brinca com isso. E com isso? O que é isso? Para, porra! Para! O que é isso? O que é isso? Eu atendo. Olá. Opa, tudo bem? Oi, querido. Olá. Oi, eu sou a Eloísa. Tudo bom? Oi. Esse garoto também. Tudo bem contigo, hein? Oi. Nossa, mudou o cabelo. Tá linda. Nada. Preciso de um corte. Imagina. É melhor não falarmos do meu cabelo nem de entrevistas de emprego. Ué, eu posso te ajudar com isso. Agora eu sou cabeleireiro, sabia? Não, sério. Fiquei sabendo de um trabalho que pode te interessar. Já nos falamos, tá? Tá bem. Nossa. Olha só. Mas que casa linda. Ainda faltam uns retoques. Tem que pendurar uns quadros. Não, mas tá ótimo. Parabéns, meu amor. Ui. Como ela está? Pergunte a ela. Toma, querida. Seu presente. Dá pra trocar? É... Dentro tem o cartão presente. Você mudou tanto. Tá crescidinha, né? E aí? Cadê o famoso namorado, hein? Eu já te disse. É um amigo. Perdão, perdão, perdão. O amigo. Cadê o amigo? Olha, pai, não diz nada. Não, não digo nada. Que isso. Olá. Olá. Olha aí o amigo. Eu sou o sogro. Quer dizer, o pai. O pai, hein? Não liga pra ele. É sério. Me dá logo isso. Não, não são pra você. Você é a Mert? Sim, a mãe. Olá. Muito prazer. Sou o Carlos. Toma, são pra você. Lírios. Minhas flores preferidas. Na casa nova. Você sabe como conquistar uma sogra, hein? Gostei, Laura. Educado. Vê se aprende com ele, hein? Eu sou a Heloísa, a madrasta. Mas boa, Dastam. Muito boa. Prazer. Se as flores são pra sogra, o que você trouxe pra minha filha? Pai. Já pensando no dote, né? Tem que pensar em tudo. A vida é uma dureza, meu irmão. Obrigado. Tá com quantos meses? Eu tô com seis meses. Obrigada. Se importa se eu tocar? Não. Tudo bem. E vocês? Não se animam, não? Temos planos, mas o Pablo viaja muito. Com as mulheres dessa família é fácil. É só espirrar que elas ficam grávidas. Papai. Por favor. Mãe. Bom, falta alguém? Sim, é minha prima. Nanita. Calma, filho. Espera a colher. Pode, filha. Você já tinha me dado um presente? Carlos. É lindo. Nossa. Parece de noivado. Muito bonito. Você tem muito bom gosto. Obrigado. Eu atendo. Anitta. Olá. Muito bem. Cadê a aniversariante? Que lugar bacana. Lindo. Deixa eu ver. Me dá. É um lugar impressionante. Muita vegetação. Muitas palmeiras. Parece uma selva africana. Já ouvi falar desse lugar. É tipo um ecossistema tropical. O mais impressionante é que fica na Espanha. É. A menos de cem quilômetros. Incrível. Mais vinho? Assim, por favor. E dá pra acampar? Fazem vista grossa. Não sei porque estamos falando nesse assunto. Carlos devia me ajudar. Esse colégio é mais difícil que o do povoado. Não podem se ver durante a semana como estão fazendo. Além do mais, ficam até tarde conversando pelo telefone. Não tem nada pra falar? Eu? Você tá falando muito bem. Concordo plenamente. Tchau. 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 Laura? Marta? O professor tá preocupado e me pediu pra ver se tá tudo bem, tá? Que merda. Vê pra mim, por favor. Eu não consigo. Eu também não. O que vai fazer se estiver? Vai ter que abortar, né? Não. Se estiver, vou ter. O quê? Você é doida. Vê, por favor. Mas, Laura, seu pai vai te matar. Ele é separado da minha mãe. Porra, e a sua mãe? Vai ficar brava, mas ela me teve com 17. Mas vai ter que mudar sua vida toda e não vai pra universidade. Você quer passar mais quatro anos estudando? Ah, qual é, Laura? Vai querer virar mesmo uma vaca leiteira? Vai ficar super falada no colégio todo. Não tô nem aí. Vou ter o bebê no povoado como a minha mãe. Cercada de cuidados. Sozinha? Um. Não. O Carlos viria e a minha mãe também. O casamento dela é uma droga e tá sem emprego. Se tiver dois tracinhos, eu tô. Um. Melhor assim, né? É assim, é melhor. Não fica chateada. Eu vou chamar umas meninas sábado lá em casa. Eu mando um endereço se quiser aparecer por lá. Uma festa do pijama? Eu sei que acho idiota, mas vai ser legal. Não. Você é um artista. Sabia que você ia gostar. Tem um cara na rua que não para de olhar pra gente. Não. Na outra calçada. Não. Quem era? Meu namorado do povoado. Meu ex. Ele me ligou e disse que queria me ver. Eu disse que tava com você. Mas ele insistiu. A gente tava junto antes. O que rolou é que... A gente deu um tempo, mas nunca terminou. Aí eu vim pra cá e te conheci. Então ele não é seu ex? É sim. Como ele se chama? Juan. Ele soube que estão dando um tempo quando veio aqui? Não. Dois meses antes de vir. Ou seja, botou chifres nele comigo. Tecnicamente, sim. E se eu não visse ele, teria me contado? Teria. Com certeza teria. Carlos, olha só. Eu ia te contar, mas você tava me mostrando as máscaras. Tá tranquilo. É sério. Se quiser, eu conto a minha vida toda. Não tem problema. Quer saber de todos os meus ex? Eu quero ir pra casa. Carlos, sério. Por favor. Hoje é sábado. Eu fiquei chateado. Eu tenho que digerir isso, tá? Eu já te escrevo. Carlos, por favor. Oi, querida. Tudo bem, meu amor? Eu tava falando com a sua mãe que fiz um curso que ela poderia fazer de coach de bolsa de valores. Sabe o quê? Dá pra pagar muita grana. Laura. Laura, o que é que houve? Ela é uma piranha. Sério, ela é uma piranha. Mas ela nunca se deu bem com o Pablo. E ele? Que vai ser pai e dorme com uma piranha. Daqui a pouco vai bater nela. Talvez eles voltem. Antes disso, eu me mato, juro. Não sei. Acho que não é pra tanto. Sério, eu não tô entendendo. Eu não suporto mentiras. Por que essa cara? Eu não menti pra você. O que você ia fazer se eu tivesse grávida? De onde tirou isso? O que você teria feito? Não estamos falando disso. Fala, o que teria feito? Eu não sei. Não sei. Eu tenho 18 anos. Você tem 17. 18 anos. Valeu, por via. Eu prefiro ficar sozinha. Ele começou a tocar minhas pernas pra tirar as formigas. E a saia subiu. Eu tava histérica porque eu odeio formigas. E... ele sabia. Era tudo invenção dele. Depois tirou uma foto minha e... Disse que se eu não tirasse a roupa ia botar na internet e que meus pais iam ver. Porra, que merda, hein? E há quanto tempo foi isso? Eu tinha 14. O pior de tudo é que... Agora, quando eu quero transar... Eu lembro dele. Tá brincando. Eu nunca transei. Não. Nunca teve um orgasmo? Não. Nem com um cara mais velho? Não, que nojo. Você é uma idiota. Se não transou com um quarentão, não sabe o que é transar. Agora é sua vez, Lola. O que querem que eu conte? Conta da primeira vez que você transou. Eu vou contar uma coisa mais punk. Vai. Num verão, eu tava num bar e encontrei um ex-namorado. Eu transei com ele. Queria ver se tinha melhorado. Então, a gente tava lá na cama, a gente deu uns beijinhos e recordou os velhos tempos. De repente, ele disse que queria por trás. Espera. Ele queria por trás tipo de quatro ou por trás por trás? Por trás por trás. Não. Aí, ele começou a fazer. No início, eu tava com um pouquinho de dor. Ah, normal. Mas aí, de repente, eu comecei a gostar muito. E aí, eu gozei, eu gozei como uma vaca. Tá brincando, hein? Como é? Parece cagar pra dentro. Que safadinha. Mãe. Desliga essa caralha. Vai, é a sua vez. Vai, conta logo. É que eu não lembro de nada. Tenho certeza que lembra de alguma coisa. Mas eu me lembro de uma coisa. De quê? Aquele pacote. Olha, você jurou que não abriu. O quê? O pacote de papel higiênico. Ah, essa besteira. O quê? Fiz o teste de farmácia. Você tá grávida? Não. Ela não queria abortar. É sério? É. Ah, vai. Então, conta alguma coisa excitante. Isso. Bem sujo. Nunca fez nada impróprio. No povoado, nunca jogou nada nas vacas pra se divertir. Claro. A gente não tem internet nem TV. A gente tem que se divertir. Não. Tem que contar uma história verdadeira. Então, conta logo. Vai, anda. Alguma coisa hard. Fiz uma coisa que nem imagino. Eu já fiz de tudo. Isso, não. Laura, tá acordada? Tô. Você tá bem? Tô. Parece que tá preocupada. Gostaria de amar como você. Com que esteve apaixonada? Já. Mas eu sempre acabo me dando mal. Você é especial. A gente vai ficar bem. É melhor dormir um pouquinho. Tô. E aí? Eu deixei mensagem na caixa postal. Olha, eu tava na casa da Marta, uma amiga do colégio, com duas outras meninas. Quer viver a sua vida? Então paga por ela. A partir de amanhã vai procurar um trabalho de final de semana. É isso que importa pra você? Hein? Não tem nada pra me contar? Pra você? Absolutamente nada. Deixa o telefone aqui, que quem paga sou eu. Quer o telefone? Quero, quero o telefone. Toma essa merda de telefone. Como ficou a questão da fraude? Era mesmo? Não tenha a menor dúvida. É uma fraude. Primeiro o cara faz uma aquisição intracomunitária, na qual incide a alíquota do IVA. E ao mesmo tempo que deduz essa alíquota, ao transmitir a mercadoria no mercado interior, incide em imposto. E dá ao comprador o direito de deduzir, mas depois não. Amor, tá tudo bem? Por que não me escreveu? Carlos é a merda. Você não tá vendo que está muito tarde? Me perdoa, eu só queria falar com a Laura, só um segundo. Amanhã você fala. Por favor, não liga mais essa hora, tá? Entendi. E aí, o que você já faz? É uma fraude. Me desculpa. Eu que me desculpo. Se você tivesse engravidado, a gente teria, eu te juro. E aí, o que você já faz? É uma fraude. 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 Eu já fui colocado. Como ia saber se você não ia me assaltar? Como? Você pode ser um vagabundo e vai querer me assaltar. Eu não vou te assaltar. Eu posso mostrar meu RG e fazer uma cópia. Ah, isso aí não serve pra nada. Olha... Eu posso deixar esse relógio em penhor. É muito bom. Eu ganhei do meu pai. Sem cobrar? De segunda a sexta, de nove às duas e de quatro às oito. Tá bom. Vem amanhã às nove. É sério, por caras mais velhos, eu não sinto nada. É. Mas Damon também, não? Não sei. Na verdade, eu nunca fiquei com nenhum cara de quarenta. Até que eu ficaria com alguns. Para o padrasto dessa aí, eu daria. Para o meu padrasto? Você nem sabe como ele é. Você que pensa. Eu já vi ele no Facebook. Olha, você tá maluca. Aqui, olha. Aí. Apaga essa foto. Esse garoto é um babaca. Também quer ver a foto. Vai, me mostra essa foto. Tá aqui. Você quase não fumou. Fuma aí. Puxa demais. Puxa demais. Puxa demais. Puxa demais. Sobre a gravidez, você tinha certeza? Porque o mal da gravidez é que te prende ao pai pro resto da vida. Olha, eu ia gostar de estar ligada ao Carlos pra sempre. E dele por quê? Para de dizer isso. Porra. Fala com ele. Vai que ele tá precisando de ajuda pra sair do armário. Ele não é gay. Que chata. Admite que normal, normal ele não é. Eu saberia, juro. Pra mim, o Carlos leva jeito. Vai ver, é bissexual. Ele também não é bissexual. Você não vem pra cama? Não, não. Tô sem sono. Aconteceu alguma coisa? Não. Eu vou terminar isso aqui e depois eu vou. Tô te esperando, tá? Tá estudando o quê? Matemática. Ah, eu era péssimo nisso. É... Eu queria te perguntar uma coisa. Pergunta. Fique sabendo que eu não me importo, que eu não vou me aborrecer. Eu sei que no dia da mudança... É... Eu sei que você se deitou com o Carlos na cama da sua tia. O que é normal, porque a cama é maior. É... Não tem problema. É... No sábado vocês usaram o nosso quarto? Não tem problema, não. Eu não vou me aborrecer. Não. Olha só. Não tem problema. Eu não vou contar nada pra sua mãe. Eu fiquei fora a tarde toda. Depois fui dormir na casa de uma amiga. Por que a pergunta? Na casa de uma amiga? Por isso eu fiquei tão brava. Tudo bem. Tchau. Tchau. O que você vai fazer? Eu não sei. Eu gostaria que me explicasse. Qual é o problema? Você não quer namorar um simples reparador de relógios? Olha só. Eu não tô nem aí se você é reparador de relógios. Faz o que quiser. Mas você tem talento, Carlos. Muito talento. O que você sabe? Que conhecimento tem pra dizer que eu tenho talento? Se você fosse à universidade, passaria na prova. Pra quê trabalhar numa relojoaria? Eu gosto. E me dá tempo pra pensar. Eu tenho que ir embora. A gente se vê amanhã, tá? Até amanhã. Tchau. Você tá bem? Sinto muito pelo Pablo. Pablo? Pablo? Ele vai pra Stuttgart. Há trabalho? Quero que você me faça um favor. O Pablo encontrou um pedaço de embalagem de camisinha no nosso quarto. Se ele perguntar de novo, eu vou dizer que falei com você e que você e o Carlos usaram o quarto quando não estávamos. Tudo bem? Não se faz de puritana agora. Sábado, eu vou pra uma festa. Eu vou chegar tarde. Que bom. Me passa o sal, por favor. Passa o sal? Carlos, espera, senta aí. Sua mãe e eu queremos falar com você. Vamos. Nós ligamos pro Vasquez. E soubemos que você não aparece na faculdade há duas semanas. Por acaso te pressionamos pra estudar direito? Te pedimos alguma coisa? Nada. Dissemos que era uma decisão pessoal. Agora, se você começou, tem que terminar. preferia não terminar. Como? Como? Como é que é? Olha, é alguma coisa com a namorada? Não. A gente não tá de brincadeira. Estamos falando do seu futuro, Carlos. Eu já posso levantar? Pode. Tchau. 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 Sim, sim. Estarei na sua casa. Cláudia, eu acho que sim. Não posso, sim. Eu quero se empurrar. Qual o problema? Não suporto mais. A gente anda se escondendo feito bicho. É uma merda. Temos que fazer alguma coisa. Se veste, anda. Vamos fugir. Vamos viver juntos. Do que você está falando? De fugir. Pra longe dessa merda de cidade. Bem agora. Com o que estamos vestindo. Não acredito. É sério? Com certeza. Olha só, eu vou trabalhar numa fábrica. Ou então, na roça. Você gostaria? O que acha do povoado? Vamos. É a solução pros nossos problemas. Não tem que aguentar sua mãe nem os meus pais. Poder fazer o que a gente quiser sem ter que dar explicações pra ninguém. Ter a nossa própria casa. Já pensou? Fazer amor quando quisermos. Feliz, porra. Vai adorar meu povoado. Lá pode pintar em paz. Pro povoado é melhor não irmos. Seria o primeiro lugar que iriam nos procurar. Você ia perder esse curso, mas recupera o seguinte. Depois você vai poder estudar e fazer o que quiser. Eu não quero estudar. Tudo bem. Eu vou estar trabalhando, então eu posso te sustentar. Podíamos ir pra Medina del Campo. Lá eu poderia arrumar um emprego. Eu tenho uma amiga em Medina del Campo. Ótimo. Perfeito. Queria ter um sistema de som e colocar tão alto que não desse pra falar. Isso vai ter que esperar um pouco, mas eu prometo. Corre. Peraí. Eu esqueci meu casaco na sua casa. Deixa lá, vamos. Já que estamos aqui. Vamos agora, correndo. Eu sei que se não for assim, não vamos. É só pegar o casaco. A gente compra outro, por favor. Vamos pra estação, pegamos o primeiro ônibus. É rapidinho, depois nós vamos. Por favor. Deixa de ser bobo. Oi, querida. Oi, Carlos. O Carlos tá aí? Tá, mas eu só vim buscar o casaco. Vem, entra. Vamos ficar pro lanche. Fiz rabanada. Rabanada? Que bom. Mas não podemos ficar. Entra. Assim me faz companhia. Eu tô meio chateada. O Tiara ficou de vir, mas acabou não podendo. Não sei. Entra. Eu vou ver com o Carlos. O Carlos adora rabanada. Deixa comigo que eu o convenço. Tá bem. Anda, vai, entra. Ele guardou o casaco no armário. Cuidado que eu acabei de passar cera no chão. E pode sair na hora que quiser? Vamos ver. Eu prometi que ia pra festa. Olha, eu posso te perguntar uma coisa? Pode, claro. Você já pensou alguma vez que talvez se sinta atraído por homens? Que talvez seja bissexual? De onde é que tirou isso? Algumas pessoas são bissexuais e curtem muito. Tipo a Lady Gaga, Angelina Jolie. Pera aí, o que que tá querendo dizer? Muita gente poderia pensar no que a gente fez no meu aniversário. Sei lá. Você deveria saber. E eu sei. Vem indo. Ficamos um pouco e depois vamos só nós dois. Quem é muita gente? Muita gente o quê? Você tinha dito que muita gente poderia pensar. Você contou pra alguém? Não entendi. Contou pra alguém aquilo que fizemos? Foi só maneira de falar. Espera um pouco. Vem indo. Vem indo. É só um pouco. Depois vamos. Oi! Hoje era o dia das amigas. Para com isso. Oi! Vamos no banheiro. Espera um pouco. Eu já volto. Bebe alguma coisa, tá? Essa paradinha aqui tira náusea ou dor de cabeça. Toma. Pode usar quando quiser que seu pai não vai nem perceber. Que porra é essa? Não interessa, irmão. O negócio aqui funciona. Me dá 20 pratas que é teu. Eu não dou nada. Eu não confio em você. Tá bom então. Peguei do meu irmão. É um remedinho que ele toma depois da quimioterapia. Deixa ele novinho. Espera aí, meu camarada. Qual foi a culpa? Estou cagado? Desculpa. Quer me dar? Tem um remedinho aqui? 20 pratas. Obrigado. Tão colando o velcro aí, caralho. Calma. Já vamos sair. Somos três pra mijar. Mulher chata. Nossa, isso tá horrível. Deixa que eu te ajeito, vai. Eu disse pro Alex que a Suzana tá afim dele e que quer dar pra ele hoje. Cala a boca. A Suzana vai te matar. Eu tinha que fazer alguma coisa. Eles não podem ser tão banacas, né? Parece que você tá nozinho. Vocês tão fudeando aí? Eu tô mijando. Espera aí, amor. Já faz. Ai, que garota mal. Que tal? E aí? O que é a razão dessa cor? Aqui, olha. Eu vou encontrar o Carlos, tá? Não, não, não. Espera. Vamos contar pra Suzana do Alex. Ele tá me esperando há um tempão. Não se senta mal com isso. Vem, Laura. Garota, você não gosta do Alex? Eu quero detalhes. Como quer que ele tire a sua roupa? Como quer que ele chupe os seus seios? Como quer que ele te coma? Ah, não fode, Lola. Deixa ele ser piranha. Eu só quero namorar com ele. Então tá. Vamos brindar ao amor. Ao amor. Vamos tomar outro? Não. Eu não. O que você tem? Olha, eu procuro vocês. Laura! Onde você vai? Viu meu namorado? Sei lá, David. Mas se eu fosse teu namorado, não te deixava sozinho. Quando é que vai me dar uma oportunidade, hein? Você é o último com quem eu transaria. Eu não quero só transar. Eu quero namorar você. Ai, eu tô aqui. Me desculpa. Eu vou embora. Não faz isso. A gente sai daqui e vai pra onde você quiser. Pra quem contou o que fizemos. Não sei o que tá falando. Vai se fuder. Carlos, por favor. Gente, a Laura já tá aqui. Oi, Alex. Esse é o Carlos, meu namorado. E aí, cara? Alex, meu colega de truque. Vamos tomar alguma coisinha comigo? Pode ser. Aonde você vai? Carlos! Jura que você não contou pra ninguém. Qual o seu problema? Jura pra mim. Eu juro. Volta pras suas amigas. Jura pra mim. O que foi? O que foi? Eu quero que você seja feliz Eu sou feliz com você Precisamos de um tempo Eu já não sei quem eu sou Não sei quem você é Não sei se eu estou perdendo a cabeça 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 O que é isso? O que é isso? O que é isso? É um suicídio. Ele me toca. E tem uma sala cheia de pinturas, com gente que parece que te olha como se você tivesse matado alguém. E bem atrás fica a porta secreta que vai para os portos. Que legal. Eu gosto muito de você. Acho que vou acabar me apaixonando. Eu amo meu namorado. O seu ex-namorado, né? Se ele terminou. Não, ele não terminou. A gente tá dando um tempo pra pensar. Pra pensar em que, Laura? Isso é uma babaquice. Eu não preciso pensar. Eu tô aqui e eu não posso... O que você fez? Peraí. Tudo bem, não foi nada. O que aconteceu? Porra, essa merda de copo. Não suja o pano, não foi nada. Relaxa. É sim, olha isso. Eu vou no banheiro um minuto e já volto, tá? Não suja o pano, tá bom? E... É, só um pouco de sangue. Fica aqui, não se preocupe. Aonde você vai? Na minha casa, eu tô bem. Não, mas sério, você não tá bem. Eu tô bem, Laura. Você não vai andar de moto assim, sério. Tá, mas eu tô bem. Você bebeu muito. Laura, eu tô bem. Você não tá bem. Olha pra mim, por favor. Olha pra mim. Você não tá bem. Deixa o Alex te levar. É sério, deixa ele te levar. Tá, eu não tô nem aí. Eu quero levar você pra sua casa. Faz isso por mim, por favor. Tá bem? Por favor. Sério. Alex, pode levar ele? Um capacete? Cara, você tá bem pra dirigir? Tô sim, tô legal. As chaves. Tira logo essa foto. Já tô ficando dorme, hein? Peraí, peraí, só mais uma foto. Tá, mas anda logo com ele. E ele, talvez eu mais. Ui? Tira logo essa foto. O que você fez aí? Você é um porco. A gente tá doidão. Normalmente fica certinho. Vamos embora? Tá, vamos. E aí, quando eu te vejo? Ah, eu não sei. Eu tô aqui todo sábado. Que merda, ônibus. Tchau. 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 Tchau? Tchau. Não. Pro Spook, na festa do Hotel 82. Acredita? Ah, é? E quem tocou? Eu acho que era um DJ de fora. É, de Amsterdã. E música? Tipo o Tecno, sei lá. Você curte o Tecno? Não, não muito. Não combina. Você pode ir pra trás. Bom, e aí? Vocês gostaram? Eu gostei bastante, sim. Ah, é? Eu curti. E onde vocês foram? Então, a gente foi na Central. É um lugar bem legal. Tinha muita gente. Sério? É, pois é. E por que foram embora tão cedo? Ah, não sei. Passei um pouco mal no final. O que você tem? Tá tudo bem? Tá estranha? Sei que nunca vai querer voltar comigo. Não é essa a questão. A gente deu um tempo pra pensar. Eu vou sair com o cara. Tá brincando, né? Não é brincadeira. Com quem? Com o Moro. É brincadeira. Não, não é. Ele tá apaixonado por mim. Tá falando sério. Tô. Com o Moro. Mas ele é um filho da puta! Olha, será que dá pra falar mais baixo? Sei que se eu sair com ele, nunca mais vai voltar comigo. Mas se passaram só duas semanas. Eu não sei o que me deu. E como é que eu fico? Foi você que terminou. Só pra nós ajeitarmos as coisas. Olha, não dá mais. Não diz isso. É claro que dá. Eu te amo. Somos muito diferentes. Complementares. Você não me ama? Amo. E então? Não sei. Eu preciso tentar. E depois disso, eu vou saber o que eu quero. Eu preciso tentar. Eu preciso tentar. Você está bem? Estão enjoado. A gente se fala amanhã. Está fazendo o que aqui? Queria te ver. Eu estava pensando. E é melhor você ficar com esse cara para valorizar o que temos e saber o meu valor. Tá bom, Carlos. Eu tenho que ir. Também queria dizer que você não vai me perder. Sim, eu vou te perder. Você não vai me perdoar nunca. Não. Quando vai estar com ele? Me deixa. Me diz. Vai transar com ele? Não faz isso. Me diz. Me diz, por favor. Responde. Não nascemos ontem. Eu sei o que vai fazer. Responde. Eu não sei. Quando vai ficar com ele? Isso importa? Então, se não importa... Eu não sei, eu não sei. Responde, por favor. Na sexta. Tá bem. Espera aí, espera aí. Me liga depois. Não, Carlos. Por favor, promete. Promete para mim. Me liga quando chegar. Tá bom. Você está despedido. O quê? Está despedido. Mas você me deu amanhã livre. Seu pai me disse que você está estudando direito. Então, fora daqui e vai estudar, que é a sua obrigação. Espera aí. Toma. Um dia você vai me agradecer. Ah... . Troca de roupa. Sua avó faleceu. Boa parte dos soldados armados miliabos de polícia. Eu não me sinto muito bem. Vou na cafeteria tomar alguma coisa. Acho que tem lá na Alchesico. Obrigado. Não demora, tá? Tem dinheiro. Sua avó está na sala número 7. Não demora. Tchau. 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 Tá fazendo o quê? Tô esperando a Laura. Achei que estivesse com você. Não, tá com outro cara. Entendi. Quero passar uns dias fora com ela. Você ama muito ela, né? Amo. Acho que só precisamos de um pouco de tempo. Se ficarmos a sós, podemos nos acertar. O que vocês dois precisam é de espaço. A Laura é muito nova pra namorar tão sério. E você também. Ainda precisam viver muitas coisas. Nós nos amamos. Aí vem ela. Se ela quiser sair uns dias com você, por mim, não tem problema. Você chegou tarde. A gente combinou que eu ia te ligar. O que estava falando com a minha mãe? Você fez? Hoje eu nem fiquei com ele. Por que isso? Vai ficar com ele amanhã? Isso não vai dar certo. Não faz isso, por favor. Vamos ao lugar das palmeiras. Poderíamos ir amanhã de manhã. Poderíamos ir amanhã de manhã. Amanhã não fique esperando. Eu não vou te ligar nem atender suas ligações. Não faz isso, por favor. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Não, me dá nervoso. Não fica com medo. E se quebrar? Deixa de ser burba. Vem cá, olha só. O Moro é muito filho da puta. Mas não se preocupa não, que ele enjoa dela rapidinho. E faz muito bem. É melhor tocar punheta. Tabaca. Faça o bagulho, anda. O bagulho é pra passar, não pra pedir. Deixa de babaquice. Se liga só. Eu conheço a sacanagem que o Moro arma pra cima das garotas. Não falha nunca. Ele faz uma visita guiada de noite ao palácio. E exclusiva. E come garota na cama do rei. Pai de sacanagem. Você não sabia? É o Palácio das Cortes. Isso é uma trepada real. Eu não acredito nisso. Ele trabalha fim de semana e o resto dos dias ele vai pra aula. Com o pretexto de ser segurança, ele faz uma visitinha guiada ao palácio. Mostra aqueles quadros e tal. E aí ele vai lá e come a menina ali mesmo, né? Aí ele come todo mundo pela primeira vez lá. E dizem que elas vão à loucura. Aí não fica rindo não que ele pegou a tua irmã. Isso é mentira. Sabe que é verdade. Pode te fuder, irmão. Ué, eu não tô inventando. Ô, maluco, onde é que você vai? Tchau. 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 Ei, 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 onde vai? Ei, não pode entrar aí, cara. É uma emergência, eu preciso falar com o Moro, eu sei que ele trabalha aqui. Aqui não tem ninguém com esse nome. Bom, é um apelido, ele se chama... Garcia? Ou, Garcês, Garcês. O que quer com ele? Eu tenho que falar com ele. Está fazendo a roda. Podem chamar ele. Não é amigo dele? Liga pro celular. Eu estou sem bateria. E também meio mamado. Podem chamar, por favor. Quando terminar, ele volta. Chamei, por favor, desse aparelho daí. Só podemos usar em caso de emergência. É uma emergência. Ou é emergência. Ele está com medo, a minha namorada. Ei, 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 fica calmo, calmo. Laura! Para. Laura! Calminha aí, calminha aí. Vai embora. Vai embora. Você vai logo embora. Anda, anda. Vai embora. Anda, vai logo embora. Esquece isso. Moro? Moro? Desculpa. O que foi? Tivemos que expulsar o namorado ciumento que estava te procurando. Tá, tá bom, engraçadinho. É melhor tomar cuidado. Ele estava bêbado. O que você está dizendo, cara? Laura! 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 Você quer ir com ele? Laura, por favor! Filha da puta! Laura! Filha da puta! Filha da puta! Filha da puta! Filha da puta! Tem uma bomba no Palácio das Cortes, embaixo da cama do rei. Vai explodir em 15 minutos. Obrigado. 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 Eu fui no hospital ver a minha irmã. Correu tudo bem. Vou voltar pro povoado. Falei com seu pai pra você ficar, se quiser. Vamos procurar um colégio maior. Lembra quando eu tinha sete anos? Eu tava muito mal e com febre. O papai tinha ido embora há pouco tempo e você tava muito irritada. Você me disse pra nunca casar antes de ser economicamente independente. E eu não sei se foi a febre, mas eu senti muito medo. E eu te disse que não poderia viver sem você. Você lembra? Não sei o que me deu pra dizer. Economicamente independente é uma menina de sete anos. Não sei o que é isso. Meu Deus. Filha. Minha 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 filha. Ele não sai de casa há três semanas. Quem sabe você consegue. Carlos, meu filho, olha quem veio te ver. Me ajude a convencê-lo a fazer as provas para Belas Artes. São agora em junho. Ele teria que se preparar. Por favor. Oi, Carlos. Olha, eu sei que você não quer me ver, mas eu tinha que me despedir direito. Eu vou para o povoado. A minha mãe se separou. Eu queria dizer que você foi a melhor coisa que aconteceu na minha vida. E me desculpa por ter te magoado. O que houve com o Moro? Aquilo acabou. Foi um erro. Sabe, a minha irmã nasceu. E quando peguei ela no colo, pensei que era a nossa filha. Eu te amo. E acho que eu sempre vou te amar. É verdade. Até que apareça uma bela pica. Acho que eu fiz isso para tentar te esquecer. E para você me esquecer. E você deu para ele? Estar com você foi a coisa mais linda e romântica que me aconteceu. E eu me arrependo de ter contado o que fizemos para as meninas. E você transou? Ninguém me deu tanto prazer como você. Você não me respondeu. Olha, eu fiz isso para você não esquecer nosso sexo. Eu tive que repetir muitas vezes. Transou? Sim, transei. Olha, o sexo com você é maravilhoso. E eu quero que saiba que o meu coração é seu. E sempre será. E sempre que você me quiser, eu serei sua. Agora. O quê? Quero que seja minha agora. Mostra que não são só palavras. Quer fazer amor? Chama como quiser. Carlos, você não está bem. Por isso? Quem sabe me ajuda. Eu tenho certeza. Eu tenho certeza. Eu tenho. Vamos lá. Me dá um beijo, pelo menos. Estou tomando pílula. Não quero te passar nada. Você não é assim. Não deixa ninguém te dizer o contrário. Cala a boca. Fica por cima. Eu vou chegar logo. Mais rápido. Eu espero que a gente se dê conta que não pode viver um sem o outro. E que a gente pode começar tudo do zero. Fica por cima. 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 Não esqueça de mim. Desculpa. Fica por cima. Fica por cima. Fica por cima.